Agora eu tenho a honra de falar pra vocês Pela primeira vez aqui no Música Boa A gente tem uma atração internacional A galera já tá pirando aqui Ele é um sucesso na América Latina E eu tive a honra de apresentar ele pro Brasil E saber que vocês estão curtindo tanto Recebam com muito carinho Maluma! Se quiser jogar, venha, mas tem que arriscar Que não vai ser sim ou não Oh não, oh não, oh não Se quiser jogar, venha, mas tem que arriscar Que não vai ser sim ou não Oh não, oh não, oh não, oh não E tu não sabes que me custas da ler Mueve o tempo suave Bambi, ah sim, yeah, 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 yeah E baila-me que quero verte E forza-me bem sexy E não sei se volverá a verte E pera-me vou a disfrutar E baila-me que quero verte E forza-me bem sexy E não sei se volverá a verte E pera-me vou a disfrutar E só tudo, tudo me enloquece E só tudo, tudo me rece E que te diga l'olida É a coisa que me excita Novelinho me excita, baby Não me encosta, não me veja E só me olha, me deseja Eu quero ver se você vai aguentar A noite inteira você pode me tocar Eu roubo a louca de uma pessoa Nem bate palma Eu quero ver se você vai aguentar A noite inteira você pode me tocar Tudo pode acontecer Tem que pagar pra ver se vai rolar Se é pra valer ou não Pode ser só diversão Mas a minha intenção não vou dizer Só vai saber se quiser jogar Vem, mas tem que arriscar Vem, mas é se eu não vou Não vou, não vou, não vou E se queres jogar Vem, que quero tocar Te, e aqui, desmudar Tendo, e não digas que não E só tu, tu, tu me enlouquece E só tu, tu, tu te merece, baby Então segura a pressão Muita pressão Minha intenção É sedução E só tu, tu, tu me enlouquece E só tu, 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 tu merece, baby Você tá querendo sim, mas pode ser Não, 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 não Tudo pode acontecer Tem que pagar pra ver se vai rolar Se é pra valer ou não Pode ser só diversão A minha intenção Canta com a gente, música boa Se quiser jogar Vem, mas tem que arriscar Quem vai ser sim ou não Oh, não, oh, não, não Se queres jogar Vem, que quero tocar Te, e aqui, desmudar Tendo, e não digas que não Ah, 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 ah All right, all right Ah, ah, ah Anita, Maluma Aham, aham Obrigado, Brasil Aham, aham Aham, aham Dá-me, mueve-lo, dá-me, mueve-lo E só por mim, baby, baby Maravilha, Maluma Aqui no Música Boa